Oi pessoal, aqui é a Tássia Duarte, eu tô aqui de novo. Hoje, principalmente pra agradecer todo mundo que participou e comentou do meu último vídeo. Foi muito importante a resposta de vocês, eu tive basicamente só respostas positivas quanto ao projeto. Então eu fiquei muito feliz, principalmente porque quando eu gravei aquele vídeo, eu fiquei quase uma semana enrolando pra... decidindo se eu lançava ou não o vídeo antes de de fato lançar o projeto. Então a resposta de vocês foi legal porque serviu como um termômetro pra eu saber que eu tava indo no caminho certo e que esse projeto realmente é importante pra quem trabalha com modelagem, escultura e vai fazer a diferença pra quem tá nesse meio. Então, mais uma vez, obrigado. Eu recebi várias ideias de temas pra artigo, o que o pessoal tá querendo e pode ter certeza que tudo foi anotado e em breve tudo vai ser colocado como artigo pra vocês no blog. Hoje eu também tô aqui pra falar um pouco sobre o conteúdo que eu quero abordar. Essa é uma parte muito importante pra mim, porque é o porquê de eu ter começado esse projeto, justamente por conta do conteúdo que pra mim é fundamental. Então eu pensei muito no que poderia ser relevante pra vocês, né? E eu cheguei à conclusão que, claro, além de ter que ter muito conteúdo prático como dicas mesmo, dicas e tutoriais sobre modelagem, que esse é o primeiro assunto fundamental, ele vai estar inserido, todo o conteúdo vai estar inserido basicamente em três pilares. Um, como eu já falei pra vocês, é a parte de conteúdo mesmo, de modelagem, tutorial, dicas, algumas técnicas, né? Essa parte de técnica mesmo de modelagem que é muito importante, mas também tem um outro pilar que eu acho também fundamental, que não aborda tanto a técnica em si, mas que pro nosso trabalho, pra gente ter sucesso no que a gente faz, é muito importante, porque é o diferencial do nosso trabalho, que é a parte de criatividade. O que vai entrar nesse pilar de criatividade? Se vocês perceberem, todo personagem de sucesso, seja dos quadrinhos, seja do cinema, do videogame, ele é sempre baseado em algum conteúdo histórico. Pode, mesmo que seja fantasioso, sempre tem um elemento histórico lá. Então, pra mim, não só pra mim, pra todo mundo que trabalha com criatividade, com criação, sabe a importância da história e desse conteúdo dentro do seu projeto, do que a gente faz. Então, pra mim, esse é um tema fundamental, trabalhar com bastante história, história do cinema, história, né, eu tô falando coisas que eu gosto, que é a história do cinema, história, cultura pop, história da arte em si. Vocês, eu quero que vocês também me passem sugestões sobre que conteúdo histórico é legal a gente passar, justamente pra isso, que é a criatividade dos nossos projetos, é o que vai diferenciar um projeto comum, que só com técnica, de um projeto criativo, que chama a atenção das pessoas. Um terceiro pilar também muito importante pra nossa área é o empreendedorismo, né? É muito difícil você querer ter sucesso só, basicamente, com a arte em si, principalmente porque a gente tá num país que, infelizmente, não valoriza a arte como deveria. A gente tem muitos artistas muito bons, com um nível de criatividade super elevado, mas, infelizmente, o nosso país ainda não acordou pra esse novo jeito de fazer negócio. Então, acho que o empreendedorismo, falar sobre o empreendedorismo é muito importante pra gente começar a se posicionar no mercado, começar a ver o valor desse setor pro próprio mercado. principalmente agora, que muita coisa tá mudando, muita coisa tá chegando, esse boom dos jogos, tudo isso, ele ocupa um espaço no mercado hoje. E se a gente não começar a se posicionar, a gente como artistas, não começarmos a nos posicionar, a gente vai perder o nosso espaço, e a gente não vai dar força pro nosso movimento. porque sempre, acredito que todo mundo já deve ter passado por isso, de ocasião de você tratar com cliente, ou qualquer tipo de cliente, dele não valorizar o seu trabalho, e isso frustra, frustra muito a gente. Mas é justamente porque a gente tem que se fortalecer, e dizer que a arte tá aqui, porque ela justamente ocupa um espaço, e ela tem que ser respeitada. E o empreendedorismo é fundamental pra gente ter consciência desse movimento. Então é isso, são três pilares muito importantes que eu gostaria de abordar com esse blog. Aceito muita sugestão, porque pra mim, são coisas que eu vivo no meu dia a dia, do meu trabalho, são três temas fundamentais que eu tô sempre aplicando, sempre querendo melhorar nessas três áreas, e acredito que isso tem feito diferença pra mim. Então é isso, se vocês virem outro tema importante que eu não possa não ter abordado nesses três pilares, por favor, mande as sugestões, porque a ideia é essa, é a gente tomar corpo com esse movimento, e dizer pra todo mundo que a arte tá aqui pra ficar, que a gente tem que ser respeitado, que pra isso a gente tem que fortalecer esse movimento, e não deixar ninguém passar por cima da gente, tratar a gente como simples artesões que trabalham com hobby, e por isso pode fazer, pode não valorizar, eles podem não valorizar muito o nosso trabalho, mas isso é trabalho como qualquer outro, todo mundo aqui acorda cedo, trabalha basicamente mais do que oito horas por dia, isso eu tenho certeza, e é isso, o blog ele vem pra ajudar também nesse movimento. Tá legal? Sexta-feira agora, eu acho que eu vou fazer o último vídeo de pré-lançamento do blog, e eu tenho uma surpresa pra vocês bem legal, então espera na sexta-feira, que vai ser uma novidade também que o blog vai trazer pra vocês, e vai precisar muito da colaboração de vocês, mas que vai ser bem legal. E também nesse último vídeo, eu vou falar um pouco por que que eu decidi fazer esse projeto, vou contar um pouco da minha história, pra quem não conhece, e por que que eu decidi, hoje nesse momento, criar esse projeto, então não percam, na sexta-feira eu vou passar pra vocês o último vídeo, e pra quem não viu, pra quem não recebeu o convite, o lançamento do blog vai ser dia 5, na segunda-feira, eu já tô preparando conteúdo, junto com essa surpresa que eu vou falar pra vocês na sexta-feira, então fiquem ligados, tá bom? Eu fico aguardando as sugestões de vocês, e é isso aí, até a próxima.